Música Vocês estão agitando aí, ó Vamos abrir essa roca aí agora Vai, vamos, vamos Mas vocês estão diretamente no Multishow No YouTube, no 89 Vou fazer esse chão de poeira e subir agora, hein Sei como que as coisas são Mas nunca quem vou com ninguém Ignorância, julgamento, sei por quem E das que foram deixadas para trás Seguindo em frente O que passou não falta mais Facilmente não existe por aqui Simplesmente não é assim como se diz Posso até estar errado, mas nem penso em desistir Desconfio que foi sempre assim Chega de mentir E de mentir E cara de frente É o que temos a fazer Só que o que é bem melhor assim Pode dizer Muitos não estão, mas tem aí Todas palavras de um homem que está bem perto daqui Menor correr Menor correr Enquanto atento para nós Antes que tudo Vamos usar e se ouve A nossa voz é Facilmente não existe por aqui Simplesmente não é assim como se diz Mesmo assim não vou Me arrepender daquilo que não fiz Estou frio que Foi sempre assim Chega de mentir E de mentir E cara de frente É o que temos a fazer Estou frio que É bem melhor assim Agora é todo mundo forrar Estou frio que Pois é sempre assim Chega de mentir Chega de mentir E de mentir E cara de frente Não podemos a fazer Estou frio que É bem melhor assim Estou frio que É bem melhor assim Estou frio que É bem melhor assim Caralho levantou tanta fulera que deixou até o Homem-Area Amarela ali Em Estou frio que